E principalmente nas gerações mais novas, digamos assim, estarem numa única plataforma num momento é uma coisa estranha. Agora, eu continuo a dizer, eu prefiro observar comportamentos a questionar as pessoas. Tudo o que me permita observar comportamentos é mais valioso do que questionar. E esse para mim é o princípio essencial. Agora, as plataformas dão essa informação. Nós temos a consciência que alguma delas é inflacionada. Por exemplo, no Facebook, as visualizações de vídeo, por isso é que começou a ver muito mais visualizações no Facebook, no YouTube, etc. Agora, uma coisa é certa. O termos a percepção disso é também mais claro, porque a informação passa muito rapidamente. O que quer dizer que se as próprias plataformas se portam, digamos assim, mal, vão ser penalizadas. É tão claro quanto isso, porque as pessoas, todas elas sabem que, então, como uma tribo, muda-se para outra plataforma, tranquilo. Por isso é que eu diria que plataformas como o Google, como o Facebook, podem acabar de um dia para o outro. Portanto, basta só fazerem um erro grave e acabou. Alguém aparece e toma o lugar delas muito rapidamente, que é também uma das vantagens da tecnologia digital. Por isso, tem que estar sempre no fio da navega, tem que estar sempre com muito cuidado. O que, portanto, é, nesse sentido, é bom. Mas lá está. São plataformas que se focam na observação de comportamentos. Para mim, é muito preferível do que os mesmos focos grupos, etc. É muito engraçado como nós conseguimos distorcer um foco de grupo. Basta só a aparência do entrevistador.